Quando o homem tem um problema na próstata, independente de qual seja, prostatite, hiperplasia, câncer, quando a gente propõe qualquer tipo de tratamento, a primeira pergunta que existe é Doutor, vou ficar impotente? Será que os remédios para a próstata causam impotência sexual? Será que eles vão afetar a sua ereção? Primeiro a gente tem que saber de qual doença a gente está falando. Se for da hiperplasia prostática benigna, a gente tem algumas classes de medicamento que podem sim impactar na sua ereção. Bom, não é esse o principal impacto do tratamento medicamentoso na sua vida sexual. Quando a gente está falando de hiperplasia prostática benigna, o objetivo do tratamento é relaxar a musculatura da próstata para a urina poder passar com mais facilidade. A bexiga é um músculo que está botando a urina para fora e a próstata tende a contrair lá e obstruir a saída. Quando a gente relaxa a próstata, a urina passa com mais facilidade. Agora, quando a gente tem um orgasmo, ou seja, as contrações do nosso alho pélvico, elas também funcionam para botar o esperma para fora. Então, o principal impacto dos tratamentos para a hiperplasia prostática benigna não é o impacto na sua ereção, e sim na sua ejaculação. Por que eu estou falando isso nesse vídeo? Infelizmente, muitos homens são surpreendidos pelos efeitos colaterais dos remédios. Sugiro que você pesquise melhor, converse com seu urologista e se oriente sobre o melhor tratamento para o seu caso.